Você já sabe o que é o Fluir Interativo? Eu sou Thais Silva e vou te levar para conhecer um pouco mais sobre os bastidores desse projeto. Fluir Interativo é um projeto de música, arte e tecnologia da banda Fluir, que tem como objetivo central a divulgação da cultura e da música cristã. A gente planejou o projeto há muito tempo e a ideia era criar um show que leve entretenimento, que seja diferente de tudo que a maioria das pessoas já viu, mas ao mesmo tempo fácil e rápido de montar, totalmente acessível e sem complicação nenhuma. Pode ser montado tanto num palco, num teatro, numa igreja ou até no chão mesmo. Para que tudo saia perfeito é preciso alinhar vídeo ao áudio. Comigo, Felipe Aires, responsável por todo o conteúdo de vídeo e Junior Mendonça, responsável pelo áudio. Eu queria que vocês dois me explicassem como é que foi feito esse trabalho em equipe para que um trabalho desse, inovador e tecnológico, acontecesse. A gente teve um trabalho inicial de briefing, junto com o Felipe, toda a mente criativa de todo esse projeto. E aí, em cima desse briefing, a gente começou a fazer um trabalho diferenciado nessa questão de áudio, com algumas referências novas dentro da parte tecnológica e aí já pegando alguns ganchinhos que o Felipe já ia falando que poderia acontecer com a parte do vídeo e foi começando a nascer essas ideias aí. É possível fazer um vídeo sem ter o áudio pronto? Como é que foi isso? É possível é, mas é complicado. Mas como a gente estava interagindo um com o outro, a interação já começou bem antes, fluindo interativo, então a parada já começou bem antes. Eles iam passando todo o feedback e eles criaram todas as bases, me passaram antes, então fui desenvolvendo todos os vídeos já com os áudios prontos, com os áudios que, pelo menos a base de áudio. E foram muitos ensaios dentro do estúdio, muitos músicos que trabalham em outras áreas, você tem que se reunir de madrugada, que é a hora que dá. É, até por conta dessa inovação, a gente precisou ir e voltar muitas vezes no estúdio, às vezes tinha uma ideia nova, às vezes precisava encaixar alguma novidade que ia entrar no vídeo, a gente precisava também colocar isso no áudio para que houvesse essa interatividade e tudo isso conciliado com os horários de todo mundo, então foram muitos ensaios para lá de meia-noite, muitos sábados, muitos domingos, muitos feriados, graças a Deus a gente conseguiu finalizar esse projeto aí. Bom, foi construída uma estrutura, então, com telas e projetores que a gente leva em todos os eventos. É rápido de montar e de desmontar também, mas o diferencial não está só na estrutura, mas principalmente na maneira como esse equipamento é utilizado e a conexão que existe entre a banda, as telas e o público. Para você ter uma ideia, dentro do projeto nós temos um bec vocal virtual, temos participações especiais e momentos interativos que levam as pessoas a participarem ativamente do evento. pastor Sérgio Gonçalves, pastor Sérginho para os íntimos, é o responsável por ceder esse espaço e promover um evento como esse. Pastor, qual que é a importância de eventos como esse, tão atrativos e diferentes para o público cristão? Eu acredito na renovação, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa ser contemporânea, ela precisa alcançar os propósitos de Deus e para isso, criatividade, esse tipo de interação que está sendo proposto aqui pelo Fluido Interativo, que é esse trabalho que nós estamos recebendo aqui, é fundamental. Eu creio que abre espaço para que as pessoas que tenham uma mente extraordinária alcancem também dentro do segmento evangélico, como alguns gostam de chamar gospel, que possam também colocar seus talentos, seus dons em prol do reino. Eu acho bacana demais, eu estou super contente com essa iniciativa e me sinto muito privilegiado de poder receber todos vocês aqui. Fluir é de uma igreja, bola de neve é uma outra denominação, mas aqui não tem nada disso, somos todos irmãos, todo mundo povo e filho de Deus, né? Amém. A unidade não é uma escolha, é uma obrigação de toda igreja, de todo povo de Deus, né? Unidade não é uniformidade, as pessoas se respeitarem nas suas diferenças, porém há um só Salvador, um só Senhor, um só propósito que é adorar a Deus. Então a gente aqui se sente muito feliz de poder receber a todos vocês, muitos irmãos de várias denominações, de outras igrejas, né? A gente se sente muito feliz de poder estar dando a nossa contribuição também para essa unidade, né? Então, que muitos outros eventos possam acontecer, essas portas vão estar sempre abertas para receber vocês aqui. Para que projetos como esse aconteçam, precisa de gente apoiando e trabalhando muito nos bastidores. Comigo o Eric, Marcela Feitosa, eles foram um dos primeiros a apoiarem esse projeto e estão os responsáveis por essa ponte entre Ministério Fluir e Bola de Neve. Eric, é uma responsabilidade trazer um projeto como esse para Belo Horizonte, né? É uma grande responsabilidade, mas tem valido muito a pena ver o Ministério de Deus, né? Frutificando, crescendo. Os projetos, né? Evangélicos hoje são gigantes, enormes. O Ministério Fluir é um ministério que eu creio hoje que vai ser uma referência nesse tipo de trabalho. Toda a tecnologia que ele tem desenvolvido, não só para esse trabalho, mas para os outros que grandes cantores têm gravado, têm agradado e trazido uma transformação nas vidas das pessoas. Milhares de pessoas na vida. E o Fluir Interativo vai além de simplesmente uma produção musical e de vídeo. É também um projeto missionário que tem apoiado o Ministério do Pastor Robson, de sua esposa Rúbia, que é o projeto Escolha Radical. Pastores, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é esse projeto que visa levar o Evangelho ao Sudeste Asiático. Bom, antes de mais nada, é muito legal poder participar de tudo isso aqui. O projeto Escolha Radical é, na verdade, um projeto missionário, que ele está localizado no Sudeste Asiático, um país perseguido por questões de segurança, nós não vamos falar o país, mas é um país perseguido, onde não se pode pregar o Evangelho com liberdade. Hoje, nós temos quatro pernas, quatro ações específicas do trabalho. A primeira delas é um orfanato, a segunda atividade é uma escolinha de futebol, a terceira atividade é um trabalho de criação de porcos, onde nós doamos os porcos para as famílias, para que elas tenham alimento durante um período. E o outro trabalho é da igreja perseguida, onde nós apoiamos e damos treinamento e damos o suporte para que os líderes locais desenvolvam o seu trabalho dentro das igrejas perseguidas. Essas são as quatro atividades que nós focamos, fora as outras específicas, outras que não são tão específicas, que nós atuamos. É melhor serem dois do que um. E é exatamente isso que Deus está fazendo com essa união. Deus juntou os dons, as habilidades e o talento que o Felipe e o Ministério Fluid têm, com a força e com o desejo que Ele colocou no nosso coração de alcançar uma nação perseguida, de alcançar um país perseguido. E isso, sem dúvida nenhuma, com certeza vai ser uma bomba nas mãos de Deus e Deus vai fazer muito ali onde nós estamos trabalhando. E é nosso dever como cristão ajudar. Então, se você quer saber mais sobre o projeto Escolha Radical e sobre o Fluid Interativo, vai passar aqui na tela pra você os contatos, os sites e a maneira que você pode se envolver e participar. Deus está se lembrando, Deus está se lembrando, quem o impedirá, Deus está agindo aqui. Diego, você veio de Londrina só pra participar de um projeto totalmente jovem, pra atrair jovens. Como é que é isso pra você? Pra mim é uma grande honra. Foi de Deus esse projeto, porque eu tenho certeza que vai atrair muitos jovens. Vai impactar, porque é um projeto diferente, né? Como você mesmo falou, é um projeto tecnológico. Tem todos aqueles aparatos, os meninos ali bateram nos tambores. É muito legal, chama atenção e é isso que a juventude está precisando hoje. Elas estão precisando de um atrativo diferente, algo que chame a atenção delas. Porque no mundo elas encontram isso. E a gente precisa ter uma ferramenta pra atrair esses jovens. E tá aí o Felipe, ele desenvolveu esse trabalho com excelência e tenho certeza que vai impactar essa nação. Torço muito pelo sucesso dele. E pra mim é uma grande honra estar aqui e fazer parte desse projeto. É isso. Pra mais informações ligue ou acesse o nosso site. Tchau. Interativo.